Música Pufo, eu dou mimar, sois malíssimos, perder de um xarro por drop-or daí Tá, mas a ver, é que señamos os vos lesionados Sí, os puxos, esperad Não, os puxos os amatou Somos os jovens nos, os vamos a matar, né? Viva ou não? Vai, se van atrás a segura, tio Vé, payasos Vale, esses são os payasos Váos, deixávos aqui as cousas, xa Váos 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 Vale, teme Váos Váos Tchau, tchau. 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 Tchau.